Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal para mais um conteúdo sem perda de tempo. Eu venho trazendo aqui um vídeo e vou deixar os créditos ao canal da missionária Damares. Ela tem um trabalho nas ruas de evangelização e é muito forte da forma que Deus é na vida dela. Eu gostaria que você depois entrasse no canal dela, compartilhasse também e se inscrevesse. Veja como é o ministério da missionária Damares e ela teve um despertamento muito forte, mas muito forte mesmo. E eu acho que compensa você tirar alguns minutos, analisar a sua vida espiritual e até mesmo assistir esse vídeo. É forte da forma que ela vem falando, da experiência que ela teve com Deus, ouvindo a voz do Senhor. Por favor, no demais, deixe o teu jóia, deixe o teu like, deixe até mesmo o seu compartilhamento. O YouTube não está entregando o conteúdo e quando você deixa o teu like, o teu jóia, você comenta, você força o logaritmo trabalhar para nós e entregar para mais pessoas e eu preciso da tua ajuda. Se você precisa de uma renda extra a mais no teu orçamento, de R$100 a R$600,24, pelo teu celular, pelo teu tempo que você tiver e na tua casa, entre aqui no link que eu vou deixar aqui nos comentários. O primeiro comentário que eu vou estar deixando aqui fixado o link, você vai chamar a irmã Ana Garcia. Ela tem uma mentoria que vai te dar o caminho das pedras para que você tenha esse orçamento, essa renda a mais para pagar alguma coisa, complementar alguma coisa, para você juntar, para poder ter alguma coisa. Algumas pessoas estão sendo abençoadas e eu creio que você já tem um não. Entre, clique no link, pergunte para ela como que funciona. Se você vê que compensa, comece, que você vai ver só que é benção em nome do Senhor Jesus, tá bom? Mas preste bem atenção nesse vídeo que a missionária Damares, isso mesmo, ela tem um trabalho muito forte de evangelização na rua, libertação também, oração é forte. E Deus falou com ela algo, e é um despertamento muito grande e está para acontecer. Preste bem atenção. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Damari Chaves, eu sou escritora e fundadora do projeto Praça São Púlpitos. Bom, eu decidi gravar este vídeo por direção divina, para registrar a revelação que eu tive no dia 26 de maio de 2022. Bom, era tarde, entre quatro e meia, cinco horas. Eu estava saindo de uma lanchonete com alguns colegas itinerantes, e eu não me lembro por qual motivo, mas eu virava motivo de risos para eles, eles riam muito de mim, e aquilo me deixava muito constrangida. E no meio daquela interferência entre o meu silêncio e algumas gargalhadas sobre mim, muito rápido nós vimos com que aviões caíam de toda parte do céu para o mundo. Eles iam se espalhando, eles caíam muito rápido em questão de segundos, destruíam telhados de casa, os lares iam desabando. Eu vi carros contra carros, eu vi familiares procurando familiares, eu vi pessoas totalmente desesperadas e alertadas sobre o arrebatamento. Em questão de segundos eu olhei, procurei os meus colegas e não avistei. Eu precisava alertar eles sobre um caminho que eu estava seguindo, para que eles pudessem vir até este caminho comigo. Mas eu não consegui encontrar eles, porque eles já tinham sido atingidos pela destruição da terra. E me chamava a atenção, porque eu seguia para um caminho a qual o Espírito me conduzia. Oh glória a Jesus! E eu via aviões vindo desta direção, as pessoas correndo nesta direção, e eu vinha nesta direção. Então eu ficava muito próxima, e eu estava próxima e não era atingida. Mas quem estava correndo as asas dos aviões, batia nos ombros das pessoas, a qual iam sendo destruídas, caindo pelo chão, muito sangue, tinha trovoada sobre a terra, tinha uma escuridão tremenda, e um ambiente de muita angústia, muita angústia, muita angústia. E neste período, eu me peguei sozinha neste caminho. Aquilo me chamou a atenção, a qual eu fiz uma oração a Deus, e eu perguntei Deus, por que só eu estou indo na contramão do mundo? Por que não estou seguindo como eles, correndo? O Espírito do Senhor falava da seguinte forma comigo, fica perto dos meus pequenos e humildes, porque eu vou guardar eles. E neste momento, eu via os meus pés entrando em uma comunidade, parecidíssima, posso dizer que seria a mesma comunidade que fica próxima à minha casa. Moro na cidade de Tiradentes, na zona leste de São Paulo, e o Senhor me conduziu em uma noite de domingo, e eu estava passando nesta favela, e o Senhor falou comigo, para, eu parei, Ele falou, vira para a direita, eu olhei para a direita, e avistei uma viela, Ele falou assim, amanhã, eu quero você aqui, falando do meu nome. Aquilo mexeu muito comigo, porque Deus não me deu dias, Deus não me deu prazos. Ele me disse, na segunda-feira, próxima, você estará aqui. Então, logo, os irmãos da internet puderam acompanhar um vídeo, ao qual eu entro nas vielas, puxando uma caixa, e falando de Jesus, cantando. Aquilo mexeu muito comigo, quando eu cheguei na minha casa, eu fiquei cerca de três horas anestesiada, sem falar uma palavra, porque não estava entendendo o que Deus estava fazendo comigo. Entendi que eu, nessa terra, não sirvo para nada, a não ser para obedecer a ordem de Deus, entrar na direção dEle. Eu sabia, que se eu não fizesse, que Deus tinha me mandado, ir naquela tarde de segunda-feira, entrar naquelas vielas, a minha alma estaria, em risco da depressão, porque todas as vezes, que eu tentei, desobedecer a ordem de Deus, e deixar de pregar o evangelho, nas ruas, fiquei vulnerável, com o meu sentimento, humano. Então, naquele sonho, eu me vi, na mesma comunidade, alertando as pessoas, para o arrebatamento, e eu pulava, de telhados, em telhados, e eu ia gritando, dizendo, está acontecendo, está acontecendo, é o fim. E as pessoas ali, muito simples, muito humildes, estavam com o coração, tão quebrantado. matando, eu vinha um homem, que estava cuidando, da sua família, e ele corria, de um lado para o outro, tentando ajustar as coisas, neste período, ao correr atrás, de pessoas, para ser salvas, porque parte do mundo, já estavam sendo, consumidas, pelo maligno. Eu dizia, é o fim, vamos nos alertar. Todos nós, entrávamos em uma sala, onde não tinha mais teto, ou seja, tinha pouco tempo, para uma decisão, o julgamento, do juízo final. Então, eu tinha um encontro, de muitas pessoas, entre colegas, amigos, familiares, e pessoas, que eu não conhecia, ali, estavam para ouvir, todos nós, estávamos ali, para ouvir o som, da última trombeta, e a qual, as pessoas, não tinham, tido o privilégio, de ouvir, nós teríamos ali, e neste período, eu via muitas roupas, no chão, roupas, que eu tinha, deixado cair, porque na correria, de procurar, muitas vidas, para se alertar, a respeito, do arrebatamento, eu pisava, naquelas roupas, que eram minhas, não sei como, mas eram minhas, estavam ali, e desmanchava, aquela pilha de roupas, que estavam muito amassadas, sabe como, você recolhe, a roupa do varal, e dobra rapidinho, para depois passar, assim, estavam as minhas roupas, muito amassadas, mas dobradinha, e aí, de repente, eu vi tudo no chão, eu vi tudo, tudo bagunçado, e eu me alertei com aquilo, eu virei, e eu disse assim, preciso arrumar, e a minha mãe dizia, filha, não se preocupe, porque o importante, é que está, tudo limpo, e eu falava, tudo bem, eu estava muito triste, porque, os meus amigos, não tinham sido salvos, eu queria muito, que eles estivessem ali, naquela sala comigo, e eu lembrava, muito deles, lembrava de pessoas, que viveu, comigo, dentro da igreja, há muitos anos, mas não estavam ali, para ouvir o som, da última trombeta, não tinha mais tempo, já tinha se perdido, entre a multidão, entre a destruição, daquele mundo, depois que eu decidi, a obedecer a minha mãe, a qual disse a mim, não se preocupe, porque o importante, é que as suas roupas, estão limpas, eu avistava, uma mesa, que estava no meio, daquela sala, a qual estávamos ali, esperando, o som da última trombeta, uma mesa, com uma toalha, muito branquinha, por cima da mesa, porém, de longe, você vinha branquinha, mas quando você chegava perto, estava empoeirada, porque, a destruição, das casas, até mesmo, do nosso telhado, tinha alcançado ali, aquela toalha, muita poeira, poeira fina, então, tinha uma moça, com um tom muito arrogante, que queria, mostrar, clareza, limpeza, mas ela não agia, para aquilo, bom, aquela mulher dizia assim, essa mesa precisa estar limpa, essa toalha branca, precisa permanecer limpa, ver se alguém limpa, isso, porém, o trabalho, não era de nós, era dela, porque incomodava ela, e ela, ela, ela arrumava ali, um período de discussão ali, e a minha mãe, novamente, se posicionava, a minha mãe, para quem não conhece, é uma mulher missionária, eu cresci no evangelho, ouvindo, e vendo, acompanhando a minha mãe, batendo de lares em lares, falando do nome de Jesus, alertando sobre arrebatamento, minha mãe, minha mãe ganhou muitos ateus para Jesus, muitas pessoas, o centro de macumba para Jesus, e é, no sonho, não era diferente, minha mãe dizia assim, para a moça, para que limpar, já não dá mais tempo, já está contaminado pela poeira, não tenta mostrar limpeza, sobre esta toalha branca, e a moça falava, não, mas eu quero que fique limpa, e para interferir, aquela discussão, eu me posicionava, e eu pegava um lenço umedecido, e quando eu passava por cima da poeira, aquilo virava uma consistência de barro, porque a poeira molhava, então, eu dizia assim, não tem mais jeito, já está manchada, bom, quando eu me virava direita, tinha uma adolescente, entre 13 e 14 anos, que estava muito ansiosa, muito ansiosa, e ela não parava de fazer dancinhas no TikTok, e ela não parava de fazer aquelas danças, ela me incomodava, porque ela pisava muito no meu pé, alguém olhava para ela e alertava, você está sujando as pessoas, e não podemos estar sujos agora, temos que estar limpos, porque é o último momento, então pare de pisar no pé das pessoas, Glória a Deus, bom, o sonho se encerrou, eu me chamava a muita atenção, quando eu procurava muito o meu filho, que tem 6 anos, e eu via ele a todo tempo dormindo, ele estava dormindo, ele estava deitadinho, e o meu sentimento, era de gratidão pelo cuidado de Deus, com a vida do meu filho, eu só sei dizer que, já é a segunda vez, que eu sonho com o arrebatamento, a primeira revelação está no meu livro, está registrada, eu precisava gravar este vídeo, para registrar esta revelação, porque não posso guardar para mim, um recado que Deus está dando ao mundo, e desde o primeiro dia, que eu sonhei com o arrebatamento, que foi do dia 31, para o dia 1 de 2020, eu nunca mais fui a mesma, e se passaram, dois anos, porque eu sonhei, em 2020, e agora 2022, sonhei, a respeito do arrebatamento, mais uma vez, bom, muitas coisas mudaram, de algumas horas atrás, a qual eu tive este sonho, até agora, eu decidi, que eu não serei mais a mesma pessoa, eu decidi, que eu não vou deixar, com que os meus medos me tomam, e eu tinha ido, apenas uma vez, naquela comunidade, eu não fui nunca mais, a qual o Senhor, tinha me direcionado, alguns meses atrás, mas neste sonho, o Senhor me alerta, a ir novamente, aos lugares humildes, porque o Senhor, está me alertando, para uma, uma chama, dentro, do coração das pessoas, o próprio, Jesus disse, eu vim, para os que estão doentes, porque os sãos, já estão comigo, naquele sonho, eu me via entrando, nos becos, à procura de pessoas, para serem salvas, elas eram tão pobres, que elas não tinham, nem roupa, para vestir, estavam descalças, mas, eram as pessoas, que iriam subir, os meus pregadores, amigos, não sumiam, mas, aquelas pessoas, que ninguém dava nada, elas sumiam, isso me chama, muita atenção, porque, enquanto as minhas roupas, estavam amassadas, e eu queria dobrar, para agradar, eu ouvi alguém, dizendo, o importante é que esteja limpo, enquanto uma toalha, estava totalmente suja, alguém queria mostrar, limpeza, mas já estava contaminada, bom, eu acho que você, tem o entendimento perfeito, referente a este sonho, que eu tive, não há muitas dúvidas, sobre, o que a própria Bíblia diz, né, está aqui registrado, com muito carinho, vou desligar este vídeo, vou continuar falando, com Deus, e pedindo perdão, sobre muitas coisas, a qual eu sei, que interfere, na comunhão de Deus, que interfere, na minha ida ao céu, sou humana, estou nesta terra, e, muitas coisas, nos limitam, mas, quando você tem, uma revelação dessa, não tem como, ser a mesma pessoa, não tem como, por mais que no sonho, eu era uma pessoa, que subia, que eu estava preparada, ainda assim, depois que acordo, desta revelação, deste sonho, me dá muito temor, porque nós sabemos, que, qualquer hora, estamos vulneráveis, e podemos cometer, um pecado, e ali, Jesus voltar, no último momento, não haverá, mais tempo, não haverá, mais questionamento, o último instante, é, é muito rápido, é muito ligeiro, está aqui, o meu alerta, eu fui preparar, uma roupa, para gravar este vídeo, e peguei, esta camisa de exército, que Deus venha, usar você, como um soldado, para alcançar, muitas vidas, para o arrebatamento, que Deus venha, assim como está fazendo comigo, levar os meus passos, em lugares, que nem mesmo eu sabia, que deveriam ser alcançados, que este seja um alerta, não apenas para a sua vida, mas para aqueles, que estão próximos a você, que você será, canal de bênção, para levar muitas vidas, ou glória a Jesus, a mansão celestial, tem uma coroa, que espera uma pedrinha, sua, para ser preenchida, através de uma alma, que Deus, é, está para resgatar, por conta, de uma palavra, de um folhetinho, entregue, através da sua vida, o céu conta com você, que Deus abençoe, a todos vocês, muito bem meus irmãos, vocês assistiram, agora, eu gostaria de saber, da sua opinião, qual é a sua opinião, deixe aqui nos comentários, se você gostou, se você não gostou, do vídeo, você pode deixar o teu like, que vai nos ajudar muito, e pode deixar o teu dislike, também, se você não gostou, e comente aqui, respeitando uns aos outros, tá bom, eu preciso muito, que você compartilhe, os nossos vídeos, porque como eu falei, o YouTube, a plataforma, não sei porquê, não é só comigo, mas com a maioria, dos youtubers, não está entregando, entregando os vídeos, enquanto, quando você vai lá, curte, compartilha, e comenta, não tem como, logaritmo não, mandar esse vídeo, para frente, tá bom, preciso muito, da sua ajuda, venho te chamar, para ser parceiro, do meu ministério, a mesma bênção, que é para mim, será para você, esta é a prova, que eu tenho feito, com Deus, e pessoas, têm sido abençoadas, uma vez por mês, você vai plantar, uma semente, tudo é revertido, para o canal, preciso de um monitor, melhor, e, simplesmente, conto com o seu apoio, você que se deparou, aqui agora, você pode ser um parceiro, do nosso ministério, e plantar, aquilo que Deus, tocar no teu coração, uma vez por mês, e você vai ver só, terá saúde, de multiplicação, e prosperidade, se você não puder, fique em paz, ore por nós, porque eu creio, no poder da oração, me siga no Instagram, Olavo Amaral, você que tem o Instagram, me siga lá também, em nome do Senhor Jesus, e Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe, todos os nossos inscritos, Deus abençoe, quem está chegando, pela manhã, pela tarde, pela noite, de madrugada, não deixe de compartilhar, ativar o sininho, de notificação, e se inscrever no canal, tá bom, que Deus te abençoe, fiquem todos, na mais perfeita, e gloriosa paz, do Senhor, e Salvador, Jesus Cristo.